Música Música Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como um profeta das nações Vamos confessar, aqui está o coração de Deus Confessai os pecados uns aos outros para ser treinado Vai ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Veja o altar que o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui em vencer Trazendo minha bênção pro altar Música Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como um profeta das nações Vamos profetizar, aqui está o coração de Deus Confessai os pecados uns aos outros para ser treinado Vai ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Veja o altar que o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui em vencer Trazendo minha bênção pro altar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui em vencer Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui em vencer Trazendo minha bênção pro altar Eu te chacoal Grande eu sou Rei dos anjos Filho de Deus Foz de muitas águas No céu é o louvor Mais forte que o provão Contra a glória vem Senhor A terra ouve o ruxo Do leão de judá A terra ouve o ruxo Do leão de judá A terra ouve o ruxo Do leão de judá A terra ouve o ruxo Do leão de judá Ruxo 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 A profecia De Sião Nosso Messias Que veio a nós O único predíbulo De único abrir Superlemos Superlemos Com as ke hacer Retiro Do leão de judá 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 A terra ouve o ruxo Do leão de judá A terra alto fugir No lento sobrante Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça E temor Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos O vento sobrou Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Se você sabe diga Esse lugar é o Senhor 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 Vem como Amém Quando a música esmorece Que o resto desaparece Simplesmente a te mexer Anseando Algo de valor Pra abençoar Pra abençoar teu coração Mais que uma canção Eu te darei Pois é apenas uma canção Não é o que queres Mais profundo Mais profundo Amém 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 A paz não está tão longe Cabe as ondas que nos seguiam Quero o cristal do nosso mundo Veja os tronos de outros rios Toma-nos ao chão Até o meu coração se derrubar Eita, tudo se derrubar Quem não fará, quem não terá o bem Veja os tronos de outros rios Toma-nos ao chão Até o meu coração se derrubar Eita, tudo se derrubar Quem não fará, quem não terá o bem E falta de encrença Não é o que todas são aqui A gente hoje Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre Deus é o domínio E o poder Amém, amém Deus é o reino E a glória pra sempre Deus é o domínio E o poder Amém, amém Amém Só tu és certo Só tu és certo Não há mais Preciso do dentro Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração A água força Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distança Distança Senhor Não posso viver Não vale a pena Existe Escuta o teu amor Mas o ar que eu vejo Preciso de ti Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste Poder-se O alto é o meu Tua misericórdia É sempre Como um pai Se compadece dos filhos Assim Eu sei que tu me amas Afasta as minhas Transições Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti E as lutas E as lutas Sempre estão me amas Pra vestir E as lutas A vida A vida A vida A honra Em dias de vergonha A esperança Em tempos de guerra Talvez Se forma que forzinho esteja a teu nível Mas não há só de Deus Não há só de Deus Não há só de Deus Se ouve a lá Se é teu poder Não há só de Deus 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 O lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão Segura a minha mão, eu sei Nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos do vento Te amo, meu papai Eu dependo Eu dependo desse amor Não há só de Deus Não há só de Deus Não há só de Deus Quando um homem judeu Quando um homem judeu Pela sede que havia em mim Sem ouvir E me ofereceu E me ofereceu Uma água que judeu Uma água que jorra sem fim Uma água que judeu Siga o meu salvador Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como profeta das nações Vamos confessar o que está no coração de Deus Confessai dos pecados, usa os outros para ser pregoado Vou ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Veja o altar que o almo não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como profeta das nações Vamos aproveitar o que está no coração de Deus Mas confessai dos pecados, usa os outros para ser pregoado Vou ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Veja o altar que o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Veja o altar que o mal não pode mais ficar E não vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Eu te chaco, grande eu sou Rei dos anjos, filho de Deus Foz de muitas águas, no céu é o louvor Mais forte que o trovão Com tua glória vem Senhor A terra ouve o ungir Do leão desmortar 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 O ungir O ungir O ungir O ungir O ungir A profecia De Sião Nosso Messias Que veio a nós O ungir 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 A terra ao que eu curti Do leão de churras A terra ao que eu curti Do leão de churras Que caia em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos o vento soprou Vem com a parede a disco Vem com a parede a disco E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com a parede a disco Vem com a parede a disco E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde as pessoas não influenciam Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor Quando a música esmurece Que o resto desaparece Simplesmente a te descego Anseando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois é apenas uma canção Não é o que queres Não é o que queres Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver O que queres No coração Não é o que queres No coração Não é o que queres 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 O cristal do nosso orgulho Ao chão Ao chão Veja, a vida está tão perto A vida está tão longe A paz não está tão longe Cabe, as ondas que o seguiam Quero o cristal do nosso orgulho Veja os tolos de outros rios Dova a cruz ao chão Até o meu coração se deu E dar tudo Se o Senhor Quero me falar Que eles não tem nada Vem Veja os tolos de outros rios Tornados ao chão Até o meu coração se deu E dar tudo Se o Senhor Que eles não tem nada Que eles não tem nada Tudo Está preparado aqui A casa E o meu coração também Tu és O único motivo Que me fez Chegar Chegar Os filhos Já estão chegando aqui Agora Somos Dois Ou três Ou mais Encontre Meu coração Disposto A Que Dois Todos Os Versos E Canções Que Eu consegui Cantar Todas As Vezes Que Cantar Só Quero Te Falar Que Teu É O Reino E A Glória Pra Sempre Teu É O Poder Amém Amém Teu É O Reino E A Glória Pra Sempre Teu É O Poder Amém 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 Presidente images Entre Teu Cor Teu Que Teu 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 Tudo deu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração A lua moça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante Senhor, não posso viver Não vai até me desistir Escutar o meu amor Mas o ar que eu desco Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste por mim O alto é o meu Tua misericórdia é sem dor Como um pai Se compadece dos filhos Assim Eu sei que tu me amas Afasta as minhas transições Preciso de ti Preciso de ti Te sentir de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Desistir Não vale a pena 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 Mas o alto é o de Deus O alto é o de Deus O alto é o de Deus Se ouvirá Não vale a pena Não vale a pena Amém. 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 Ainda me lembro, quando um milagre eu perdi, com pouca fé sem eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, um, dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas, e agradeço o que fez por mim, Deus eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar, quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre ele me lembra, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar. Suas bênçãos eu iria contar. Suas bênçãos eu iria contar. Lindo fase, dura para sempre, por isso eu não vou esquecer, cada motivo, que tenho pra ser grato. Por ter sido tão fiel a mim, Deus eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar, quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre ele me lembra, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar. Seus 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 bênçãos eu iria contar. Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado. Apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te arms. Deixa eu te usar para salvar. O que eu te Franken, eu cujo de tudo que te faz chorar. Eu usei um لمão enorme. Até eu te señalar para salvar. Aqui to Jen E eu te enxerei, e eu te enxerei, vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cundo de tudo que te vai chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cundo de tudo que te vai chorar As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que te se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo cantar Santo, Senhor Rei dos Reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo cantar Santo, santo pra sempre Take those ways To semicir parcels minds So, santo pra sempre Se inscreva no canal Quem nunca chorou aos pés da cama? Quem nunca clamou sem nem falar? Se sentiu no vale de ossos secos Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os seus secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus tacos se espalhar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza